Você joga CSGO e tem vontade de ter muitas skins? Então venha conhecer o Keydrop, o maior e melhor site de skins CSGO. Lá você pode abrir caixas com um valor muito mais baixo e garantir sua primeira faquinha no CS. Além disso, mensalmente eu sorteio facas e skins pra quem depositar com o cupom CSR e preencher o formulário da descrição. Então deposite agora mesmo com o cupom CSR e deixe seu inventário do CSGO muito mais completo. Eu falo sobre meus one-taps. A rampa é minha, a rampa é minha. Garante cat então. Vindo pra? Fala pra mim, o que é isso? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não plantou, não plantou, não plantou. Plantou. Plantou, plantou, tá plantou. Vamo. Tá rico, pivete, é o que importa. Ele vindo pra trás. Tem flash fora? Não. Acho que tem mais um. Valorizar aqui. Valorizar aqui. Nossa, que cego. Vai matar a terra aí. Mira a terra, mestre, só. Montanha 1, certeza. Fez o pulo. Como é que tá B aí, André? Pode ir pra B. Pode ir pra B. Pode ir pra B. Pode ir pra B. Pode descer, B. Pode descer, eu fico aqui. Mais um Montanha, pulou. A porta aqui. Vermelho. Primeira passagem de ciclo. Ué, caí. Alô. Oiê. Oi. Vermelho. Cuidado com a bunda pra porta aí, mano. Paguei rampa. Vou pular ele. Viver um milhainho. Mataria na eskaydinha. Deploi flyby. Meu Deus, Agiliza, mano. Verdo, né? Vermelho ou nada, vermelho ou nada? Deus, que minhaca desse... Põe aqui comigo. Põe aqui comigo. Meu Deus, acho que o cara aproximasse de hoje. Meu Deus. Põe aqui comigo. O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso? Vou fazer uma loucura aqui, André O que é isso? O que é isso? Olha como tem uma no A, passa aqui pra você ver O que é isso? Mais dois portas, dois portas, dois portas Bora, bora, bora Desde o bombe, desde o bombe Eu vi uma de portas de dois Um desde o bombe e o outro porto Colocou... Se o smoke veio como? Dentro da casa Tem um na smoke aí, gente? Sim, sim Tá na smoke Que ele vai entrar Nice, bro Ai, coisa boa Joga com os caras bons, velho Dola, mano Então vai solo Ah, ali não Não vai Não vai Ah, nem show Tem uma gás C4 Sabe quando você diz a si mesmo A macia perder essas Beleza, galera Falta Se eu perder esses 10 dolares Não vai fazer o falta Eu tenho 10 mesmo gás Você vai lá, pega os 10 E perde os 10 E vai de novo Aposta mais 10 É de novo E você vai se perdendo Sei lá Olha o caminho de terra Impossível É? Caralho Miole Ele é bom Onde ele tá? Onde ele tá? Ai! Tô aqui a 150 FPS Ó que dá pra jogar Inferno Inferno, nossa Sim Passou Nossa, agora morre então, cego Toma! Nossa, o cara virou ainda Vou voltar a criar conteúdo André, vem cá Vem cá Vem cá Deixa só o novo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Amanhã eu vou soltar um vídeo aí pra vocês Meu Deus Meu Deus Eu queria ver isso Mano, foi igual no Vagbert no outro jogo Queria ver isso na sua tela, mano Mano, é porque eu ia ser a nada Subindo, 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 subindo Subindo, 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 subindo Volta, volta rápido Pela porta, pela porta Pela porta, senão você vai morrer Morreu Volta, eu não sei Tava junto, tava junto Olha cá Tá aí A gente tá com sorte, eu acho Pede aqui Olha lá O que, cara? Cadê tu, André? Quem tá aqui? Cadê tu, André? Gente, perto de ponto de modo geral É, S... L... V... Mestre O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não sei direito, velho. Tô só no M&M aqui. Vou pegar a patente. Caranguejo, salve, salve. Matei o baixo. Meu irmã tinha me dado umas cápsulas de adesivo. Essa aqui tá mais bonita ainda, velho. Parece Safiri e não é. É a Doppler Phase 4. Cadê ela? Não tem, né? Tudo falso, tudo falso. Peguei. Falso, falso. Boa. Mas você olha a terra pra mim? Peguei terra. Peguei cat. Vai de burst, vai de burst, Furin. Fugiu, ele fugiu. GG, já? Acabou assim, já? É, já. Caramba. Partida mais fácil da história do CS2. A mais, a mais, a mais, a mais, a mais. Ô, louco. Porque é nada. Valeu, galera. Mais uma aí. Agora faltam quantas? Apenas... Apenas... Três... Três vitórias pra gente pegar nosso neto comercial. Valeu. E é GG Easy, abraço, moleque, sai no pinote. Esses bonecos sem braço, na posição de bote. MNR é bigode, CSR até bigode. Maluco é patente alta e nem precisa de bigode. Então streifa, banga, ruxa, mata. Puxa uma de gol e dá um tiro na lá...